Seja bem-vindo à 9ª edição do CB Vela News, o seu programa semanal sobre o universo da vela. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre o que aconteceu e o que vai acontecer dentro do nosso esporte. E o primeiro evento que vamos comentar aqui é a Copa Brasil Master da Classe Laser, que serve como evento preparatório do Rio Master 2020. Ele ocorreu do dia 1º ao dia 4 de agosto, no Yacht Club do Rio de Janeiro, e reuniu atletas de diversas idades diferentes. Outra competição fundamental para nós é o Pan-Americano, que na vela acontece em Paracas até o dia 11 de agosto. E é isso mesmo, já começaram as regatas da vela, que tem performado muito bem na equipe brasileira. Então confira alguns resultados. Outra competição que aconteceu foi a Regata 6 Horas, sediada na Alagoa Rodrigo de Freitas, que contou com 60 crianças se divertindo em regatas da Classe Optimista. Ela aconteceu no dia 4 de agosto, um domingo. Outra competição que aconteceu foi a Copa Castelão de Optimistas, de 3 e 10 de agosto, que contou com mais de 70 crianças no Clube Cais Saras. E no time está recebendo uma competição que vale vaga olímpica. É o Campeonato Mundial de 470, e o Brasil está sendo representado por 4 barcos, sendo um feminino, com a dupla Fernando Oliveira e Ana Barba Chã, e 3 masculinos, sendo os barcos do Ricardo Paranjo e do Rodolfo, do Henrique Haddad e do Felipe Brick, e do Jason Mendes e do Gustavo Tisse. Então não deixe de acompanhar os atletas. E agora vamos falar um pouco sobre o que acontecerá dentro da nossa modalidade. E o primeiro evento, na verdade, é um convite para você continuar acompanhando os nossos atletas que estão competindo no Pan-Americano Lima 2019. Já já vamos estar cheirando nas Medal Races, e esses atletas contam com a sua torcida, então não perca. Outro evento que acontecerá e é muito importante para nós é o evento teste, de 15 a 22 de agosto, em Anoshima, no Japão. Nossos atletas, ou seja, a equipe brasileira do Vela, contam com a sua torcida, pois é um evento fundamental para eles. Aos que chegaram até aqui no vídeo, a CBA Vela gostaria de agradecer a sua presença na 9ª edição do CBA Vela News, o seu programa semanal sobre o universo da Vela.